Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago mais informações pra vocês a respeito de The Last of Us Parte 2, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e se você curtiu o vídeo também deixe seu like e comentários, legal? Então, o que eu trago de informação aqui pra vocês galera, é que a Sony anunciou hoje um bundle, um pacote, ou necessariamente resumindo aí, é um Playstation 4 temático com a marca de The Last of Us Parte 2. O que contempla nesse pacote? Vocês estão acompanhando de fundo aí o trailer, né, de anúncio e também as imagens com mais detalhes, tanto do console como de todo o que vem no pacote aí. Contempla o Playstation 4 Pro, contempla um joystick, um controle, contempla um jogo digitalizado, tá, em formato em mídia digital e contempla também um tema exclusivo, tá? Aquele tema de Playstation 4, que fica a musiquinha lá rolando e tal. Eles vão vender separados também, tá, que é importante comentar o controle, eles vão vender separados e vão vender separados também o fone de ouvido, que é aquele fone wireless da Bluetooth, da Sony, que é sensacional, eu ainda não tenho, mas quem tem, vou falar que é muito bom. E também um HD externo da Cia Gate de 2TB, tá? O preço sugerido ali dos equipamentos varia entre 90 e 100 dólares, eu achei bacana, eu achei principalmente pelo fato, como vocês estão acompanhando na imagem, o console não ser pintado, ele ter essa gravura, e essa gravura é a tatuagem que a Ellie tem no antebraço direito. Ela não tinha essa tatuagem, essa tatuagem, se eu não me engano, ela fica em cima daquela cicatriz, né, de infectada que ela tem, isso fica bem claro no 1. E é exatamente essa tatuagem que ela fez no braço ali, não sei se tem algum significado, a gente vai saber jogando o game, mas eu achei sensacional, eu achei bem bacana. Infelizmente, né, pra gente, eu tô acompanhando os valores aí dos Playstations, cara, tá muito caro, né, eu tô vendo Nintendo Switch a 4 mil, 4.500 reais, eu tô vendo Xbox One também caríssimo, tudo isso devido ao preço do dólar, Playstation 4 Pro, você não acha por menos de 3.500 reais, né, de forma, com procedência legal, então, galera, é bem caro, e é exatamente o mês do lançamento do jogo, tá, então, tô bem ansioso aí, espero que vocês acompanhem o canal aí, ouvi um boato também que a Sony talvez lance uma nova gameplay amanhã, se a Sony lançar, eu vou trazer também pro canal, então, fiquem atentos aí. E, no mais, é isso, galera, eu curti bastante, curti mesmo, imaginei que eles iam lançar isso mais depois do lançamento do jogo, mas, enfim, a Sony tá começando a soltar as coisas, né. Então, agradeço a companhia de vocês, se vocês curtiram o vídeo, dê um like, se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, e fiquem com Deus, e até a próxima, valeu, fui! Então, boa sorte pra você. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. E aí PlayStation Tchau, tchau.